A gente deve acender as luzes, está bem? E pessoas com o telemóvel, está aí pessoas com o telemóvel, também, não é igual. Dá jeito para não gastar tanta bateria do carro. Despeço. Não despeço. Os piscas também, esqueci dos piscas. Esqueci dos piscas. Não, não, guardamos isso para depois, guarda. Está bem, está bem. Esta é a próxima música, chama-se noites. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. As noites não são noites. Não, 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 não. O que é isso? É isso aí, né? Já! Não, não, não! Só quero acordar do sol por mim, ó. Vamos aqui por cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda agora tudo começou. Mas no amor esqueço nunca e só. Nós tínhamos jeito de acreditar. As notas não são lourdes. Será que não há uma luta então... Na nossa noite. As notas não são lourdes. As notas não são lourdes. As notas não são lourdes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.